Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Leutrônico e hoje eu vou falar sobre o integrado NRF24L01 que possui mil e uma utilidades. Mas antes, se você não é inscrito no canal, aproveite e inscreva-se agora mesmo e já deixe aquele seu joinha. E se quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no canal do Leutrônico, é muito simples. É só ativar o sininho. E já vai o recado. Quer comprar os produtos do Leutrônico? É só enviar o e-mail. O e-mail está aí, ó, leutrônico, arroba, outlook.com.br. Converse por e-mail e você terá todas as informações necessárias. Roda a vinheta! Este assunto será dividido em mais de um vídeo porque é muito extenso. Veja, eu vou falar sobre as características do integrado NRF, vou falar sobre os tipos de placa ou módulos, né? Vou falar também um pouquinho sobre o datasheet desse integrado, vou falar para você alguns esquetes, exemplos que eu achei na internet e que funcionaram bem. E vou mostrar uma aplicação para você muito interessante. O NRF24LZ1 é um chip fabricado pela empresa Nordic Semiconductor. Ele tem cinco pinos de cada lado. Então observe aqui na foto, ó. Tem cinco, cinco, cinco e cinco, né? Vinte pinos. E ele é SMD. Ele é bem pequenininho. Com esse chip foram criados diversos tipos de módulos, pessoal. Então olha, tem um módulo com terminais aqui no fundo, tem módulos com conector tipo ISP, tem um com blindagem. E eu também vou falar sobre este módulo aqui que tem essa anteninha externa. Esse aí é o que eu utilizei aqui na minha bancada. Eu optei por utilizar esse tipo de módulo por algumas características especiais dele. Não significa que os outros não sejam bons. Não tem nada a ver. Todos eles são bons. Cada um tem uma aplicação específica. Para a aplicação que eu pretendo, este tipo de módulo aí com antena ficou melhor. Então eu vou, a partir de agora, chamar esse integrado só de NRF24, porque senão o nome fica comprido, né? Então ele opera na banda mundial ISM de 2.4 GHz. Então o integrado, o chip NRF24, ele opera de 2.4 GHz a 2.525 GHz. E o que é esse ISM? É uma abreviação do inglês para Industrial, Scientific and Medical. A banda ISM pode ser utilizada sem licença. Vamos quebrar um tabu aqui. Eu já vi muita gente da internet falando assim, ah, mas não pode usar essa antena porque tem que ter a autorização da Anatel, do Dentel, sei lá que Tel. Não, pessoal. Isso é lenda. A banda ISM pode ser usada sem licença. Ela está sujeita a um conjunto de regras de operação bem reduzidas. Tá bom? Nós já vamos ver isso aí daqui a pouquinho. E essa banda ISM, ela é internacionalmente reservada para o desenvolvimento industrial, científico e médico. Então eles já reservaram essa banda de 2.4 a 2.525 para o pessoal fazer alguns equipamentos aí, né? Já vamos ver quais que pode. Os canais que existem nessa banda são 126 canais. Então, olha, se você pegar a última frequência, que é 2.525, e subtrair da frequência inicial, 2.4, você vai obter 125, né? Então tem gente que confunde, ah, mas tem 125 canais, né? Não, mas tem que considerar também o canal zero. O canal zero conta como um canal. Então são 126 canais, tá? Eu coloquei aqui do lado uma tabelinha, olha. Quando você põe no registrador RFCH o valor zero, a frequência que o NRF vai transmitir é 2.4 giga, que será correspondente ao canal zero. Então já começa a contar no zero. Se eu colocar, por exemplo, o número 76 nesse registrador, ele vai operar em 2.476 giga, ou 2.476 megahertz, que é o canal 76, tá certo? A frequência é ajustada pelo registrador RFCH e tem uma formulazinha. A frequência de oscilação é igual a 2.400, mais o valor que está lá no RFCH em megahertz. Então, por exemplo, você põe 76, é 76 megahertz. Ou seja, cada canal é separado de 1 e 1 megahertz. A cada 1 megahertz tem um novo canal, certo? Então quer dizer que a gente pode utilizar 125 canais, certo, pessoal? Lá do canal 2, da faixa 2.400 até 2.525, até o canal 125 a gente pode usar? O que vocês acham? Olha, o integrado, a NRF, vai de 2.4 até 2.525, dá os 126 canais. Só até um detalhe. No Brasil, Canadá, Estados Unidos e a Europa toda, com exceção da França e da Espanha, a faixa ISM é de 2.4 até 2.835. Você pode usar só até aí, só até o canal 83. Depois, ela está reservada para algumas outras aplicações dentro da faixa ISM. Mas aí já tem uma outra coisa, um outro pessoal que utiliza os canais acima disso. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, até o canal 83, beleza, tá bom? Eu normalmente não passo do 82 para ter uma margem de segurança, não interferir em aparelho de outras pessoas. Então, tem aí uma telinha da Anatel. Se você estiver com dúvida, lá no site da Anatel está explicando isso. A faixa de 2.4 giga, que é a da ISM, até 5 giga, é utilizado um espectro por equipamento de radiação restrita. Essa resolução aqui de 2004 tem uma mais nova. O que é radiação restrita? Não tem longo alcance, né? Você não pode montar uma rádio, um equipamento de longo alcance, né? Pegue sua cidade inteira, não. Radiação restrita. E essas estações, a própria plaquinha seria considerada uma estação, né? Ela transmite e recebe. Ela está isenta de licença de instalação e funcionamento, tá vendo? É da Anatel aí a informação. É isento de licença de instalação e funcionamento. Não precisa de licença, tá certo? Então, vamos parar de falar que precisa de licença, porque nessa faixa, para a radiação restrita, não precisa de licença nem para instalar nem para funcionar. Não necessita de autorização para usar a radiofrequência. E opera num caráter secundário. Já vou mostrar isso aí para vocês numa tabelinha muito bacana. Então, olha, aqui tem o Plano de Atribuição, Destinação e Distribuição de Frequências no Brasil, feito pela Anatel, a edição de 2018. É a última que estava quando eu fiz esse vídeo. Então, lá no artigo 5402, a faixa de 2.4835 até 2.500, essa faixa é utilizada pelo serviço móvel por satélite, radiodeterminação por satélite, e está sujeito a procedimentos de coordenação. Ah, então, acima de 2.4835, aí sim, ela está sujeito a alguns procedimentos específicos. Então, você é... Ele chama instada, né? Mas vamos trocar essa palavra. Você é obrigado aí a tomar medidas práticas possíveis a fim de evitar interferência prejudicial ao serviço de radioastronomia nessa faixa. E também na segunda harmônica dela. Porque esse serviço, nessas faixas aqui, de 2.4835, 2.500 e na segunda harmônica, está atribuído no mundo inteiro a um serviço de radioastronomia. Então, tem aqui uma tabelinha muito bacana que eu vou mostrar para vocês. Esta tabela aqui, vou abrir ela para você, e você vai ver uma coisa interessante. Então, olha aí, ó, que bacana. É uma telinha, um mapa de atribuição de faixa de frequência, e aqui eu vou dar um zoom para você ver onde está a ISM de 2.4 giga. Então, vamos lá, que eu vou dar um zoom ali, fica mais fácil da gente ver. Deixa eu pegar uma... Pronto, esse tamanho de letra acho que dá para ver, né, pessoal? Então, ela está aqui, ó. Bem aqui, ó. De 2.4, ó, 2.4 ou 2.500, aplicação industrial científica e médica. Porém, ó, ele fala aqui, ó, até 2.4835, 8.3,5, né, que está em megahertz, até aqui a gente pode utilizar tranquilamente, sem precisar de licença, sem nada, sem autorização, sem nada. Você pode fazer seu aparelhinho aí, etc. Por que que eles fizeram isso? Você já imaginou se todo mundo que comprasse uma plaquinha, estivesse desenvolvendo algum aparelho de Wi-Fi, qualquer coisa doméstica, tivesse que ir lá na Anatel pedir licença, entrar com processo para pedir uma autorização, sem obter uma autorização dessa daqui a 30 anos, né? Então, para evitar burocracia, eles pegaram esta faixa que chama ISM e falaram, ó, quem quiser usar esta faixa, tudo bem, pode usar, que não vai atrapalhar o resto do pessoal das outras faixas, né? Você vê até aqui que tem faixa de TV de canal, está tudo separado aqui, mas essa faixa ISM, que é de 2.4 até 2.48, 4.483,5, que é aquela faixa que eu falei, tudo bem. Por que que não pode ir acima disso? Porque o integrado vai até 2.525, né? Por que não? Porque acima de 2.483,5, bem aqui, ó, já tem então serviço de radioastronomia, outros serviços aqui. Está vendo essa letra S para baixo, apontando aqui as duas letras S para baixo, significa que é um serviço que está sendo utilizado para transmitir dados do espaço para a Terra, por isso que o sinal está para baixo. Então, ó, você pode ver que nesse mapa tem, ó, setas para cima, que é da Terra para o espaço, tem a seta do lado para o outro, né, terra para a Terra, espaço para o espaço, tem um monte de tipo. Mas nessa aqui especificamente, que é o serviço de GPS, serviço de radioastronomia, radioposicionamento, é do espaço para a Terra. Então, se a gente trabalhar aqui em cima, acima dessa faixa do canal 83, nós vamos começar a interferir com serviços de outras pessoas, de outros equipamentos, e isso não é legal, né? É ilegal e é uma falta de ética, né? Não é bacana atrapalhar os outros, né? Então, vamos trabalhar dentro da faixa que a Anatel falou que está reservado para a gente brincar ali, fazer o que quiser ali, tá certo? Muito bem, vamos continuar? Então, pessoal, no Brasil, do canal 0 até o canal 82, beleza, você pode usar, não vai dar problema com ninguém, né? Não vai ter nenhum tipo de problema, não vai atrapalhar ninguém. Só que do canal 83, que já começa lá, 83.5 até o 125, que é o número 126, né, de canais, né, vai ter interferência com serviço de radioastronomia, serviço móvel por satélite, radiodeterminação, posicionamento por satélite, e aí você vai começar a atrapalhar serviços, etc. Só que do canal 082, você não vai atrapalhar a televisão, não atrapalha aviões, não atrapalha ninguém. É um canal pra você usar realmente pra isso. Então, eu vi, infelizmente, muita gente aqui no Brasil, inclusive no YouTube, fazendo vídeo e mostrando pra colocar canal acima do 82, 83, o cara colocando canal 100 e cacetada. Então, ele já tava acima daquela banda do ISM permitida aqui no Brasil, né? Então, talvez a pessoa tenha feito isso porque desconhecia esse detalhe. Mas você agora sabe. Então, do canal 82 pra cima, não. Tá ok? Do canal 0 até o canal 50, pessoal, normalmente é utilizado por radioamador. Então, o radioamador modula nesses canais aí, nessa frequência. Do canal 0 até o canal 83, é uma região de interferência. Porque tem um monte de gente usando, né? Essa banda ISM foi criada pra todo mundo, né? Só pra você ou pra mim. Então, vai ter radioamador, vai ter outras pessoas experimentando outros tipos de equipamento industrial, médico, científico, né? Paciência, fazer o quê, né? Mas, pelo menos, você não precisa ter nenhum problema com legislação. Mas, então, como é uma região de interferência, você deve lembrar que, quando você projetar um equipamento utilizando um módulo com um integrado NRF 24, pode ser que o seu projeto sofra interferência de outros equipamentos. Então, você precisa levar isso em consideração. Então, aqui, novamente, do site da Natel, nessas faixas aí do ISM, de 2,400 a 2,450, que é o canal 0 ao 50, é radioamador. Tá vendo? Do... Até o 2,483,5, aí a gente pode utilizar, né? Do 0 até o... Do 2,400 a 2,483,5. Beleza. Porém, é uma região de interferência, porque tem radioamador, tem outros serviços aí. E é uma radiação restrita, né? Nós não podemos utilizar isso para fazer transmissões com grande potência. E do 2,483,5 para frente, não, porque aí já é o serviço, aqueles outros que eu comentei lá, que é do espaço para a Terra, que normalmente satélite, ou radioposicionamento, outras coisas, envia o sinal para cá. Tá certo? Essa resolução aqui, tem uma nova aí, que eu vou mostrar depois. Então, leva isso em consideração. Interferência em toda essa faixa. Vai ter. Então, a gente pode utilizar essa faixa de frequência do canal 0 até o canal 83. Eu recomendo que você use só até 82. Sem problema? Sim. Não tem problema. Não precisa de autorização. Não precisa homologar nada. Não precisa pedir autorização. Nada. Falar com a Anatel, com o Dental, com ninguém. Você simplesmente faz isso. E aonde está escrito isso aí? Nessa nova resolução 497 da Anatel. Vamos dar uma olhadinha nela? Então, eu estou aqui na resolução 497, que é de março de 2008. Então, olha. Destina-se a faixa de 2400 a 2483,5. Beleza? Para uso em caráter secundário por sistemas do serviço limitado privado. Podemos, então, fazer algum aparelhinho e brincar aqui nessa faixa. Então, olha. Aqui, ele fala aqui embaixo que destina, essa resolução resolve que destina no artigo 1º a faixa de 2400 a 2483,5 para uso em caráter secundário por sistemas de serviço limitado privado. estabelece que essas radiofrequências aqui, dessa faixa de 2400 a 2483, nessas condições previstas no regulamento anexo, que inclusive fala sobre potência de saída, são destinadas ao serviço limitado privado e serviço de publicação multimídia. Então, é por isso que você pode ter um Wi-Fi dentro de casa, etc. Você pode fazer um serviço de IoT, por exemplo, transmitindo aqui dentro da sua casa, sem fio, wireless, né? Sem precisar fazer um processo burocrático gigante. Desde que você respeite essa faixa de frequência aí. Tá bom? Vamos voltar lá no PowerPoint. Muito bem. Então, olha. O módulo NRF que eu estou utilizando, e agora eu vou falar um pouquinho sobre os módulos, né? Tem vários módulos. Eu vou falar este aqui, e eu vou falar uma coisa que muita gente também não entendeu, né? O módulo NRF 24-0L-01 é um integrado, é o integrado da Nordic, e às vezes você acha para comprar na internet, está escrito assim, mais PA, mais LNA. Pouquíssimas pessoas sabem dizer o que é isso. Eu vou explicar. Numa plaquinha dessa que utiliza essa antena aqui, essa antena externa, você pode deixar isso aqui do lado de fora do gabinete, né? Quando você montar isso, tem um segundo integrado. Ou eles usam o AT2-4-0-1-C, ou o RF-X-2-4-0-1-C, que é quase a mesma coisa. Então vai ter dois integrados nessas plaquinhas que são um pouquinho mais compridas. Você vai ver o NRF 24 aqui, e vai ver o AT2-4-0-1 aqui. Essa plaquinha, especificamente, utiliza o AT2-4-0-1-C, especificamente esta. E o que esse integrado faz? Ele é isso aqui. A maioria dos pinos dele não tem função ETERRA e GND, né? GND, 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 GND. Tem o VCC, mas o GND, VDD e GND. Na verdade, tem aí quatro pinos que acabam sendo utilizados. É o TX-RX e a saída para a antena, ou entrada, né? Aqui, vai ou volta. E o que é PA-LNA? PA é Power Amplifier, amplificador de potência. É este de baixo, que quando eu vou transmitir, ele aumenta a potência de saída de transmissão para a antena. E o que é o LNA? É este outro de cima. É o amplificador de Low Noise Amplifier, Amplificador de Baixo Ruído, que é para ele poder amplificar o sinal que ele está recebendo na hora que ele está no modo RX. Então, quando ele... E quem muda ele para TX-RX são esses dois pininhos aqui, ó. TX e RX Enable, né? TX Enable, RX Enable. Então, quando eu manipulo esses dois pininhos através do próprio NRF24, ou eu ponho o módulo PA-LNA, ou AT24-01, em módulo TX e RX. Se eu ponho ele em TX, eu jogo o sinal aqui no PA para dar um aumento de potência para a saída da antena, para aumentar a distância de alcance. Quando eu estou no RX, eu coloco ele no modo RX, ele liga o LNA, desliga esse, desligo de baixo, né? Liga o de cima, o LNA, para low noise, baixo ruído, para receber e amplificar com baixo ruído. Porque, às vezes, o sinal chega fraquinho e ele consegue dar um ganho aí na recepção. É isso que significa PA-LNA. É um segundo integrado amplificador para a antena. Esclarecido? Então, vamos para o próximo slide aí. Então, está aí, ó. Está escrito em chinês. Mas é aquele mesmo esqueminha que eu pus lá. Você tem aqui o NRF24, a saída dele que iria para a antena. De algum modo, que não tenha um amplificador, vai para aquela anteninha impressa na plaquinha. Quando é utilizado com esse outro integrado, aí ele sai daquele pino e entra aqui no TX-RX, pino 4. E TX-Enable e RX-Enable, que é o chip, tem um VDD da antena, da alimentação da antena, e o pino CX-Enable, eles ficam fazendo essa troca aqui, ó. Aí ele joga para PA ou LNA. Eu vou transmitir TX, ligo PA. Vou receber toda a EAC-RX, aí ele comulta aqui por dentro e entra o LNA. Para amplificar o sinal que está chegando na antena com baixo ruído. É isso que ele faz. Entendendo? Tem um programinha muito legal que chama Scanner Channel. Escanear canal. E eu vou mostrar ele funcionando. Para que serve isso? Para você achar canal vago. Bora. Você vai ver qual é o canal que está sendo menos ocupado. E aí você então seta o seu projetozinho para essa faixa aí. Pessoal, varia pelo dia da semana, né? Pelo horário, pela sua cidade. Tem gente que tem mais rádio, PX, coisas. Eu vou fazer uns testes aqui. Vocês vão ver. Vou explicar isso daí. Mas cada região vai ser diferente. Então você vai ter que rodar esse programa Scanner Channel. E vê na sua local onde você vai instalar esse projetozinho seu. Onde é que vai ter um canal vago aí. Ou que não esteja... Mesmo que não seja vago, mas que não seja tão utilizado. Tá bom? Biblioteca. Qual é a biblioteca que eu utilizo e não dá bug? Vamos lá. Eu vi muitos vídeos no YouTube para poder fazer esse vídeo para vocês. Estudei bastante isso aí. E vi gente orientando as pessoas a te dar a biblioteca. Ele dava a biblioteca lá, zibada, mandava você pôr. Porque ele mexeu na biblioteca. O outro pegou a biblioteca não sei de onde. E eu testei umas três bibliotecas. E elas, em algum momento, dão algum problema. É diferente de uma biblioteca que está lá no GitHub, que tem colaboradores, tem pessoas lá corrigindo erros. Então, minha recomendação é, dentro da IDE do Arduino, vá no gerenciador de biblioteca, escreva RF24 e pegue essa aqui, RF24, feita por esta pessoa aqui, que é o nickname dele. TMRH20, né? Eu estou utilizando a última versão agora, que é o 1.3.3, e ela funcionou. Todos os experimentos que eu fiz, todos funcionaram sem nenhum problema. Todos. Então, não, evite de pegar arquivinho zipado aí, não sei de onde aí, porque dá problema. Vá no gerenciador de biblioteca e descarregue, instale essa, RF24 do TMRH20. Esse aqui funciona direitinho, tá bom? E tem muito recurso essa biblioteca aí. E as outras bibliotecas, então, que eu vi o pessoal tentando colocar lá, deixa link, o pessoal às vezes deixa até o próprio zip ali, você está lá, mas eu não recomendo, tá? Apresentaram realmente problemas, tem umas que deram umas travadas feias, tem umas que o cara mudou alguns nomes, e aí o programa que tinha lá, por exemplo, a potência de saída lá na antena, mínimo, máximo, Aí o cara trocou, em vez de por máximo, botou médio, aí tinha problema no programa. Então, fuja dessas bibliotecas aí que o pessoal manda você baixar zipado aí, que só vai ter dor de cabeça, tá? Como é que você liga um Arduino com uma placa NRF? Pode ser essa, pode ser essa que eu estou utilizando, que tem antena, porque o conector ISP, esse conectorzinho aqui, ó, dessa plaquinha, essa aqui é aquelas que tem antena impressa, né, na própria placa. Ou essa, ou a que eu utilizo, o esquema é igual, porque o conector ISP é padrão, todos eles têm os pinos na mesma posição. Então, são oito pinos aí, estão na mesma posição, desse aqui, ou do que eu uso, é tudo igual. Outra coisa, tem gente que fala, mas funciona no Uno ou no Nano? Pessoal, eu testei no Arduino, o Uno funciona, testei no Arduino, o Nano funciona. Esquema de pinagem é o mesmo. Então, olha, o GND do NRF vai no GND do Nano. Então, ó, ele sai daqui, ó, esse fio preto, e vai no GND do Arduino. Pode ser o Uno ou o Nano. O VCC, que é esse fiozinho vermelho aqui em cima. Ah, você viu que o pininho aqui, ele tem um quadradinho desenhando na serigrafia, ó, pra você identificar ele, né? Então, um quadradinho bem aqui, ó. O VCC, que é esse aqui vermelho, vai no 3,3 volts. Preste atenção, o módulo funciona com 3,3 volts. Se você ligar ele no 5 volts, queima na hora. Vou até pôr aqui um alerta aqui depois, ó, 3,3 volts. Não ligue isso em 5 volts, hein? Olha aqui, ó, tá no pino 3,V3. Muito cuidado. E aí, o Chip Enable vai no Digital 7, ó, o Digital 7 vem aqui, né? Ó, o Chip Enable é esse pininho aqui, ó, Chip Enable. Então, ó, ele sai aqui, o fio lilás, ó, vem aqui, Chip Enable. O Chip Select vai no D8. Então, ó, ele sai aqui do Digital 8, ó, o fiozinho azul, e vem aqui em cima no Chip Select, ó, CSN. Às vezes tá escrito CSN, às vezes tá escrito só CS. Tá? É a mesma coisa. O SCK tá no D13, ó, Digital 13, esse laranja, vem aqui, tá aqui, ó, no CSK, CSK, esse pininho daqui. O Mozi tá no D11, né? Então, o Mozi, esse amarelo aqui, ó, sai, vem no 11. O Mozi sai, tá no D11, né? Então, sai aqui, ó, amarelo, vem no D11. O Mozi tá no D12, então o Mozi é esse outro aqui, ó, o verde sai, vem aqui no D12. E esse último pininho aqui, que é o IRQ, nesses sistemas todos que eu mexi com o Arduino, não utiliza a interrupção, requisição da interrupção, tá? Existem alguns projetos aí, alguns skets aí que usa, mas esses todos aqui não vai usar esse pino, fica vago mesmo, tá? Você não liga em nada o IR. Agora é hora de ir pra bancada que eu vou mostrar isso funcionando pra você e vou rodar aquele programinha scanner, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, eu voltei aqui com o programinha scanner. Aonde está esse programa scanner? Esse programa scanner está lá na mesma pasta da biblioteca RF24, quando você instalou a biblioteca no seu Arduino. Então, eu vou mostrar pra você. Então, olha aqui, ó, na pasta documentos Arduino, porque eu instalo minhas bibliotecas aqui, documentos Arduino, dentro de Libraries, quando eu instalei, o meu Arduino tá com aquele ajuste de preferências pra biblioteca vir aqui. Então, ele instalou a plaquinha RF24, né, essa biblioteca da plaquinha, e ó, aqui dentro tem examples, exemplos, né? E aqui tem a pastinha scanner. E é este programinha scanner que já vem com a própria biblioteca pra você fazer o escaneamento aí, tá certo? Então, não precisa se preocupar com o download. Quando você instalar aquela biblioteca que eu te recomendei, dentro da pasta dessa biblioteca, vai estar a pasta de exemplos, e vai estar o programa scanner, além de outros programas de exemplo aí pra você testar, certo? Muito bem. Então, olha, esse programinha scanner é muito simples. Eu vou colocar aqui a imagem da plaquinha aqui na mesa. Eu tô utilizando dois Arduinos Nano, tá vendo? Tem dois Nano. Este camaradinho aqui, eu vou rodar o scanner nele. Este outro aqui, eu coloquei um programinha que ele fica fazendo transmissão de dados em loop, sem parar. Ele tá sempre transmitindo. Depois eu vou explicar por quê. Então, olha, esse programinha, o chip select, chip enable, é pino 7 e pino 8. Ou, vamos desmistificar isso. Tem gente que fala que tem que ser no 9 e 10. Pessoal, eu já testei nos dois. Já liguei no 7 e 8. E também já liguei no 9 e 10. É só você mudar aqui o pino, né, de 7 e 8 pra 9 e 10. No digital 9, digital 10, no digital 7 e digital 8, como tá aqui. Funciona do mesmo jeito, tá bom? Tanto faz 7 ou 8, como 9 e 10, tá? Muito bem. Ele vai escanear num channels aqui, ó. Essa constante, 126. Ele vai escanear os 126 canais. Do 0 até o 125. E nós vamos colocar aqui o monitor serial nessa taxa aqui de 115 e 200 aqui, de velocidade, about the rate, pra ver o que acontece na tela. E o programinha é muito simples, muito curto. Depois você dá uma olhadinha. Ele primeiro vai pegar e escrever todos os 126 canais. Depois que ele escreveu, ele começa a escanear através dessa função aqui do radio.testcarrier. e ele começa a pegar e ver se tem alguma coisa sendo transmitida naquele canal. E ele vai fazer isso 100 vezes, tá? A variável aqui, aqui. Número de repetição 100. Então aqui ele vai fazer 100 vezes essa repetição e escaneia 100 vezes os 126 canais. Beleza? Então, agora eu vou ligar ele aqui. Tá aí, ó. Esse vai ser o que tá rodando o programa Scanner. E agora eu vou abrir o monitor serial. Vou deixar ele bem grandão aqui. Primeiras duas linhas que apareceram. Ah, um pouco que a gente soube explicar isso, ó. As duas primeiras linhas é canal 0, canal 1, canal 2, canal 3, 4, 5. E está em hexadecimal, hein? Cuidado, se ele tá, tava indo tudo bem, até o 9, né? Depois 0A, 0B, 0C. Então é canal 10, 11, 12, porque tá em hexa. Então você tem que converter de hexa pra decimal pra saber que canal tá, né? As duas primeiras linhas aqui. A partir da terceira linha pra frente é que ele começa a fazer o scan nesses canais aqui embaixo. Então, por exemplo, aqui, ó. Canal 21. Ele achou uma coisa aqui, ó. Tem alguma coisa sendo transmitida. Ó, transmitiu de novo, de novo. E esse calculozinho aqui que ele dá, 2 aqui, é um calculozinho de porcentagem. Que ele tá achando. De coisas sendo transmitidas que ele recebe nesse canal. Mas vamos até o seguinte aqui, ó. Preste bem atenção. Nesse, nessa faixa do meio aqui, ó. Do 35 até mais ou menos aqui, ó, 47. Em hexa decimal. Tá vendo, ó? Tudo, tudo, tudo ocupado. Olha, um monte de transmissão, ó. Então, quando você for fazer um projeto, você roda esse programinha scanner. E você já sabe, ó. Aqui na minha região, e eu tenho notado isso todo dia, esse meio aqui, do 40 até quase o 49, do 40 a 49 aqui, em hexa, né? Sempre tem muita coisa sendo transmitida aqui. Sempre. Muita coisa. Bom. Eu poderia utilizar essa faixa do começo aqui, ó. Aqui, ó. Do canal 5 até aqui o 19, 18, em hexa. Em quase nada. Tá livre. Aqui também, olha. Do 22 até o... Mais ou menos 30 e 4. Tá tudo vago aqui também. Pode brincar aqui, que não tem nada me atrapalhando aqui. Do 48 pra frente, eu posso só que, em algum momento, eu vou chegar lá no canal 82, em decimal. Que aí você vai fazer a conversão, é, 42 em hexa, né? Aliás, canal 82 em hexa. Se não me falha a memória, acho que é 49 da 80... Deixa eu fazer uma conta aqui, já rapidinho. Muito bem, pessoal. Tô aqui num site aqui. Você digita no Google aí, com a vertexa decimal pra decimal. Tem um monte de calculador online. Então, ó. 49 seria o canal 73 em decimal. Então, deixa eu voltar ali, ó. Então, deixa eu tirar o outro rolagem aqui. Ó, 49 tá no 73, né? Então, você vê que do canal 49 pra frente também tá meio vazio, né? Tá vendo? Então, eu vou voltar lá naquele site. Vou fazer o contrário. Vou pôr de decimal pra hexa. Então, eu falei pra vocês que até o canal 82, né? Tava tranquilo da gente usar. 82 é o 52 em hexa. Então, vamos voltar lá de novo. Então, até aqui, ó. Até o canal 52, até aqui a gente pode utilizar, ó. Toda essa faixa vazia, essa aqui vazia, essa. No meu caso, na minha região, tá? Então, tem bastante canal pra usar, né, pessoal? Tem bastante canal. Porém, eu notei uma coisa interessante. Alguns dias atrás, todo esse começo de faixa aqui tava sendo utilizado. Tudo. Tá? Tudo ocupado aqui o começo. Até o 20, 22, mais ou menos. Então, ficou esse meu ninho aí do 48 pra frente até o 52. Que ali na conta deu... É o canal 82, né? É ali que podia utilizar. Certo? Só que eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês. Deixa eu deletar a saída. Eu vou reinicializar ele, ó. Quero mostrar uma outra coisa pra vocês. As duas primeiras linhas são canal. E eu coloquei aqui do lado o outro Arduino Nano. E eu estou fazendo uma transmissão no canal 115. que não pode, né? Vai dar interferência. Mas eu vou fazer um teste rápido. Porque eu quero mostrar pra você que canal 115 em decimal vai dar no 73. Então, o que eu quero lhe mostrar? Que quando eu ligar o outro Arduino que ele tá transmitindo no canal 115, aqui, ó, no 73, vai aparecer a transmissão. Tá vendo que tá tudo zero? Vou deixar um bom tempo aqui, ó. Tá vendo? Tem alguma coisa sendo transmitida aqui. Aqui, bastante coisa sendo transmitida aqui no meio. E no 73 aqui, ó, nada, né? Vou ligar aqui o o outro Arduino, né? Deixa eu pegar dois filzinhos aqui pra alimentar. Pronto, liguei. Olha lá, viu? Começou a transmitir no canal 73. Já apareceu ali, ó. Lembra que tá tudo em zero? Tudo zero, 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 zero. Bastou ligar o o outro Arduino, ele já apareceu ali no canal 73, né? Aí, viu como que funciona? Eu vou desligar ele. Vou desligar, você vai ver que vai voltar ao zero. Ah, não fiz auto-rolagem aqui. Tá vendo aqui, ó? Vamos deixar o mouse aqui pra você ver, ó. Tá ali, ó. Tá transmitindo. Eu vou desligar. Desliguei aquele Arduino que tava transmitindo. Ele demora um pouquinho, tá? Olha aí, pronto. Zero. Ele dá um delayzinho pra fazer uma nova... um scanner em todas as frequências. Mas não achou, ó. Não tem mais nada. Porque eu desliguei esse Arduino. Então, viu como funciona realmente? Realmente, ó. O programa funciona, ele detecta. Eu coloquei no canal 115 justamente pra você ver aqui. Ele percebe que tem coisa sendo transmitida ali daquela banda ali. Naquele canal, aliás. Certo? Muito bem. É isso aí. Pessoal, por enquanto, é só. Eu vou fazer outros vídeos sobre esse assunto. Vá acompanhando aí. Se você quiser encomendar seus projetos com leotrônico, é só mandar um e-mail. O e-mail, você já sabe qual é. Tá aí no final do vídeo também o e-mail, né? E se você tem um esquema, eu posso fazer a placa pra você. Podemos conversar tudo por e-mail. Tá ok? Obrigado por ter assistido a este vídeo. e até o próximo. E até o próximo. E aí